E aí pessoal, estou aqui na frente do stand da Urban Hello Olha só que bacana isso aqui para criança É um... Eu não consigo definir isso aqui como somente um despertador Ele também é uma caixa de som Bluetooth E totalmente controlado por uma app Como vocês podem ver aqui Então você tem todo o controle Inclusive O monitoramento do sono Então você tem todo o monitoramento Nesse cara Olha lá que legal Olha só Você consegue monitorar, por exemplo A criança está chorando Aconteceu alguma coisa Barulho dentro do quarto e tudo mais Você tem tudo isso Vantagens desse cara Primeiro É um kids friendly, né? É bacana É fã É divertido Você consegue setar as carinhas aqui De como você quer que ele desperte E tudo mais Então, além disso, ele é um monitor É uma babá eletrônica E totalmente Wi-Fi Ou seja, você consegue remotamente Estar monitorando aí o seu filho Urban Hello E o nome do produto é o Remi Beleza? Mais um produto aqui na CIS para vocês Destra Eu soube Agora Eu sei